Pense numa semana que foi agitada por Threads, novas funções liberadas e atualizações que vão chegar em breve também. Eu vou fazer um resumo de tudo o que rolou agora. Não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal, se você for membro aqui no YouTube ou assinante no Instagram, você ganha conteúdos exclusivos e também aparece nessas cartelas aqui. Vamos começar pelo começo com as coisas que já foram liberadas. GIFs, Threads finalmente liberou a opção de você usar as figurinhas animadas, que é uma das melhores funções que a gente tem na internet mundial. Agora você pode usar os GIFs, tanto ali para fazer post, quanto para responder comentários também. A base de dados é do próprio GIF, obviamente também é do grupo Meta, então tem uma biblioteca monstruosa de memes, de cena de filme, de série para você usar a rodo. Para mim não liberou ainda na opção web, no desktop, mas nos aplicativos já está rolando para todo mundo. Também foi liberada essa semana a opção de enquetes. Todo mundo sabe que enquete é o suco do engajamento. Isso porque é o jeito mais fácil de você angariar ali algum tipo de interação com as pessoas. Porque nem sempre a galera quer escrever, quer comentar uma parada. E ali se você põe uma enquete, é muito mais sedutor você só votar numa opção, deixar ali uma respostinha rápida. Então já está rolando também a opção de você fazer enquetes nos threads, e é uma boa maneira de você chamar as pessoas ali para a interação. Principalmente porque o algoritmo está entregando bastante coisas ali para pessoas que não te seguem. Então faça enquetes polêmicas ali que você vai conseguir o engajamento. E meio que essa foi uma semana agitada para a plataforma, porque foi quando o Mark Zuckerberg anunciou todo o balancete ali do grupo Meta, todos os números, e aproveitou para avisar que o threads já está mais ou menos ali nos 100 milhões de usuários ativos mensais. E esse é um número muito grande. Se você pegar o nascimento de qualquer plataforma em poucos meses ali, pode ser YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, qualquer plataforma que você quiser, nenhuma vai ter um número de 100 milhões de usuários ativos num período tão curto de tempo. E as coisas parecem que estão sendo melhoradas ali. Eu tenho usado mais o threads ao longo do dia, principalmente no trabalho ali, usando como uma segunda tela para conversar sobre coisas e tal. Faltam ainda, obviamente, a busca e outras ferramentas, mas eu tenho sentido ali que engatou um crescimento mais estável. E esse número é prova disso. Abrindo um parênteses para falar rapidamente sobre o Twitter, o ex do Elon Musk, números preocupantes foram anunciados ali, principalmente em relação a anunciantes de grande peso, grandes marcas, o Elon Musk fez até um post ali falando que é um ambiente seguro, pedindo para as marcas anunciarem de novo, mas ele abriu um dano ali sem precedentes. Pois bem, que também atingiu um novo patamar negativo de downloads do aplicativo, que significa novos usuários. Ali o gráfico fala por si só, né? Essa matéria do Axios aí, mostrando que os downloads estão em queda absurda. Mais uma pá de cal em cima do Twitter, o ex, que fica ali cada vez mais difícil de ter um retorno, né? Inclusive, a CEO foi postar uma mensagem ali falando, o post dela era tipo, ah, tudo de bom que a gente fez no ex nos últimos tempos. E quando você clicava no link, ia para um post vazio. É esse tipo de desencontro que tem rolado dentro do Twitter, que praticamente está ficando cada vez mais irreversível de fazer a plataforma renascer. Voltando para o Threads agora, que é o personagem principal desse vídeo. No meio desses lançamentos, das ferramentas novas, dos números, o Adam Mosseri aproveitou para dar uma dica ali de novos testes que eles estão fazendo. Um deles é a opção de você ver nos posts ali o número de visualização que cada um deles teve ao longo da sua existência. Já existe uma pequena controvérsia ali. Tem algumas pessoas que eu vi que não gostam desse tipo de número, desse tipo de competitividade que pode rolar ali. Ah, esse post já apareceu mais que o seu, olha quantos views teve e tal. Enfim, de qualquer maneira, é uma opção boa para quem trabalha profissionalmente ali, para se exibir para marcas, para conseguir fazer publi. E quem gosta simplesmente de ter métricas e cria conteúdo mais profissionalmente. Eu entendo que quem usa ali a rede como uma coisa de descompressão, mais de diversão, não goste dessa parada. Então, acho que seria interessante simplesmente ter um botãozinho para você escolher se quer que apareça ou não o número de visualizações. Vamos aguardar. Por enquanto, eles estão só testando essa parada. Outro teste que eles estão fazendo também, mas que deve ser liberado em breve, é a função de você fixar um post no topo do seu perfil. Não é novidade. Tem no Facebook, tem no Instagram. Todo mundo gosta de colocar um pininho ali naquele conteúdo que é um conteúdo matador, um conteúdo vencedor, ou simplesmente que fale sobre você, que apresente você. Então, eles já estão liberando também. Essa não tem erro, deve ficar para sempre a função de você pinar, de você fixar um post no topo do seu perfil. No meio disso, também tem outras coisas sendo testadas no Instagram, mas eu acho que eu volto aqui para outro vídeo, que eu não sei o que aconteceu. Os caras deram uma sacolejada lá essa semana, colocaram os arquitetos de informação, os desenvolvedores, todo mundo para trabalhar. Então, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, se você tem usado o Threads, se você ainda usa o Twitter, comenta aqui e a gente bate um papo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de me seguir no Instagram, que é o ArrobaJosme, e eu te espero no próximo vídeo e tchau!